E bora conferir o unboxing oficial do RG406H Três cores disponíveis, sendo o púrpura transparente, o roxo transparente, o branco e também o preto Aqui a gente tem as especificações do aparelho, realmente três cores, preto, branco e púrpura transparente O processador é um Tiger T820, encontrado no RG556, RG Cube e também no RG406V Alto-falante de excelente fidelidade, é o que diz aqui, bateria de 5.000 mAh, o que equivale a aproximadamente 7 horas de vida de bateria O analógico conta com RAW Joystick, em tese então a gente não vai ter Drift Ele também conta com uma tela de 4 polegadas IPS OUCA Full Lamination Multitalk de 960x720 Essa é a resolução da tela A GPU é uma Quad-Core Mali G57, 850 MHz O armazenamento dele é de 128GB, multilinguagem, o sistema Android, Android 13 Você pode expandir o armazenamento do microSD em até 2TB Wi-Fi 2.4, também aceita Wi-Fi 5G Bluetooth 5.0 Aí vai dar informações sobre o RGB Então 16 milhões de cores, tem vários ajustes para você fazer Games suportados, vários jogos de Android Jogos pesados aí, eles dão o exemplo do Genshin Impact e Honor of King Vai rodar PS2, Wii, GameCube, 3DS, PSP, Dreamcast, Sega Saturn, PS1 e tudo para baixo Aí tem várias outras funções, como o giroscópio Está falando aqui também do sistema de resfriamento Carregamento, dissipação de calor, howl trigger Também tem motor de vibração, aceita fone de ouvido e tudo mais Caixinha básica aí da Ambenic, padrão, branquinha, só com o escopo do aparelho Vem com aquela proteção ali na frente, cabo de carregamento Tem também ali película protetora, os papelinhos para poder limpar Curti mais a cor aí do roxo transparente Essa é a dimensão do aparelho A gente consegue ver a saída de ar ali bem grande na parte superior Processador aí T820 como foi dito Tela IPS de 4 polegadas de 960 por 720 A tela é Multitoc Está falando aí que é uma boa resolução para jogar seus jogos de Playstation 2 PS1, Sega Saturn, Nintendo 64 Jogos mais antigos aí realmente vão ficar bacanas nessa tela Ela não é uma tela tão grande e de proporções como a do RG556 O que eu acho ideal para jogar jogos mais novos Principalmente jogos Android que ele suporta Mas também não é aquela tela de proporção quadrada como a do RGCube Então aqui eles fazem um parâmetro da resolução das telas de vários dispositivos Falando da boa performance do processador T820 Eu já fiz vários vídeos aqui do RGCube Realmente o processador T820 é um excelente processador Para rodar até jogos de Playstation 2, GameCube, Wii também Não cheguei a testar Nintendo Switch Várias pessoas perguntando em relação a testes de Nintendo Switch no RGCube Mas a gente sabe que a Nintendo está meio furiosa com a emulação de Switch Então eu preferi pelo menos por enquanto evitar a fadiga aí Mas ele lembra bastante em termos de construção o RGCube O Ambernick que não era muito adepta dos botões, dos gatilhos empilhados Desde que começou a utilizar esses sistemas de botões de ombro Eu acho que foi um dos maiores acertos em relação aos seus dispositivos Duas saídas de ar também ali na parte de trás do aparelho Como foi dito, bateria de 5000 mAh Em termos de jogabilidade Se você for jogar com Wi-Fi, Bluetooth desligado For jogar jogos mais leves, vai dar para você jogar bastante tempo Mas lembre-se que é um dispositivo Android Então o RGB ligado, a tela no brilho máximo, Wi-Fi Tudo isso vai contar tempo de duração da bateria Parece ser um aparelho confortável Parece que tem uma borracha ali do lado Essas áreas mais levantadas do lado ali realmente dão uma pegada boa A tela desses dispositivos tem um bom toque Eu falo isso justamente por conta do RGCube Tem um bom tempo de resposta Você vai conseguir mexer no brilho Colocar a sua rede Wi-Fi E ali tem um sistema também de configuração dos controles Lembrando que dá para você colocar aqueles botões flutuantes em jogos Android Que de repente não tem a opção de controle Isso é bem interessante É algo assim, digamos que indispensável em um dispositivo Android Já que se ele tem poder aí para rodar vários jogos A gente precisa aproveitar Afinal esses aparelhos não são tão baratos E por falar em preço Eu acredito que esse carinha aí vai chegar na casa dos R$900 a R$950 Isso sem impostos Ambernick que estava em promoção Fiz vídeo aí falando esses dias sobre promoção do 11 do 11 Hoje é dia 15 Mas ainda está rolando ofertas e promoções lá no site da Ambernick Brasil Quem quiser está dando uma conferida Eu vou deixar o link do vídeo aí que eu falei dos dispositivos Então aqui toda a configuração Para quem é leigo De repente não sabe Esses portáteis com Android Ele não vem só com o sistema Android Aqui é o sistema de botões flutuantes que eu havia comentado Você pode arrastar o botão que você quer ali No botão de toque da tela E continuando o que eu estava dizendo Talvez quem seja mais leigo aí não sabe Mas tem uma interface da Ambernick ali Que separa todos os seus jogos Esses dispositivos da Ambernick com Android Já vem com jogos Certo? A não ser que de repente você compre aí uma versão que não tenha Mas geralmente vem sim com os jogos Diferente de portáteis como Retroid Os portáteis da Retroid por exemplo Não vem com nenhum jogo Vem com os emuladores ali pré-instalados Mas você precisa estar instalando tudo ali Porque os jogos não acompanham o dispositivo Então no caso aqui da Ambernick sim O aparelho parece ter uma boa pegada né Se o RG Cube já tem Esse dispositivo aqui vai ser confortável Acredito eu Até mesmo por conta da disposição ali do analógico esquerdo Na parte superior Se você de repente vai jogar jogos mais antigos né Esse D-Pad grandão aí Ficou numa boa posição também E por falar nesse D-Pad aí Pode ser que tenha pessoas que torçam um pouco o nariz Mas é bom esse D-Pad Principalmente para jogos de luta É o mesmo D-Pad encontrado no RG Cube E eu vou dizer para vocês que me surpreendeu Não estava esperando muita coisa desse D-Pad Mas quando eu peguei o meu ali para poder jogar Eu vi que é sim um D-Pad bom E para jogar jogos ali de luta é incrível tá Tenho certeza que quem é fã de jogos de luta vai gostar bastante E esse dispositivo parece ter uma boa performance aí também Para jogar os seus joguinhos de luta Além da disposição do controle ali Do Nintendo Switch Você pode estar mudando ali para a versão Xbox tá Vai inverter ali a posição dos botões Tem bastante configuração para você fazer Se de repente você está procurando um vídeo ali Que tenha alguns testes Pode estar vendo o meu vídeo aqui do RG Cube Porque a performance vai ser a mesma Não é exatamente o mesmo aparelho Mas o hardware é exatamente o mesmo Você pode estar configurando ali o controle Os analógicos Isso é bem bacana Já vi isso de fábrica Porque você consegue já testar né Ver se está tudo funcionando Ali ó A launcher da Dumberlink Que eu disse que já separa todos os seus jogos ali Tudo isso É bem configurável Né A performance ali ó Em jogos de PS2 Rodando a 1.5 A resolução do Do Play 2 Então Se roda aí bem o God of War né A gente pode ter certeza que vai ter uma Ótima performance ali Nos jogos mais fracos Ali está jogando Fazendo streaming Jogando jogo no macaco O Wi-Fi Você consegue conectar ali E jogar No multiplayer Está ligado na TV Mas esse dispositivo Não vem com o HDMI É através do cabo do DisplayPort Que você consegue ligar em TVs Que tem esse tipo de tecnologia E também monitores Mas é uma pena Não ter o HDMI Que facilita bastante O RG Cube Também não vem Aqui a gente consegue ver mais testes Jogos de Android Lembrando que Esses analógicos aí Com RGB Com LED Dá para desligar Tem muita gente Que não curte tanto E principalmente Para jogar à noite Em lugares mais escuros É legal estar desligando E dá para desligar Tá pessoal Se o medo de repente é Vai acabar com a minha bateria Esse LED aí Dá para desligar É um dispositivo aí Que Custa Na faixa De 900 a 950 reais Sem impostos Mas No site da Umbernic Em promoções De repente Dá para a gente pegar Com preço melhor Sem pagar Preços absurdos Lembrando Que a Umbernic Agora parcela Em até 12 vezes No site BR Dá para pagar por Pix Dá para parcelar Lá também Com cartão de crédito Então vale a pena Estar dando uma conferida A Umbernic aí Que está com o site Fora da remessa Conforme Então lá tem informações De como você vai fazer Para pagar as taxas Acaba saindo mais barato Do que pegar No AliExpress E pagar aí Cerca de 92% De taxa E muita gente Curiosa né Qual será Que vai ser O próximo Processador Que A Umbernic Vai utilizar Aí nos sistemas Android Nos seus portáteis Com sistema Android Deixe aqui Para mim nos comentários Qual é o processador Que vocês acham Que a Umbernic Vai investir Para o ano De 2025 Bem que poderia ser Algum processador Da linha Snapdragon Então é isso aí Pessoal Umbernic RG406H Unboxing Oficial Então Cerca aí De dois Três dias Pode ter certeza Que esse dispositivo Vai estar no mercado Tá Umbernic Quando solta Esse vídeo Final aí De unboxing Ela já está preparando Para poder Vender aí Os seus aparelhos Então logo A gente vai encontrar Esse aparelho Tanto no Aliexpress Quanto no site Oficial Da Umbernic Como eu disse Está em promoção Dá uma conferida Eu vou deixar o vídeo Aqui com as ofertas Para você Que ainda não viu Beleza? Deixa para mim Aqui nos comentários O que você Está achando Do RG406H Eu espero que vocês Tenham curtido mais Esse vídeo Deixa aquele joinha Que ajuda demais A gente vai continuar Trazendo vídeos Aqui no YouTube E eu te vejo Numa próxima Valeu! Tchau